Nós vamos começar agora com o empresário Assis Curas. Ele que é fundador da APAI aqui no município de Iguatu e fez grandes obras, conseguiu prédio, doou veículos para a APAI e tenta também fazer esse mesmo belíssimo trabalho na cidade de Acopiado. Assis, 50 mil reais já tem para construir essa sede da APAI lá em Acopiado. O que está faltando agora é a sensibilidade de empresários e de pessoas para conseguir o terreno, não é isso? Tem, na realidade o grupo tem 50 mil reais para disponibilizar, para fazer uma estrutura de APAI da Acopiado. Só que nós estamos encontrando alguma resistência sobre o terreno. Se nós conseguíssemos o terreno, nós já tínhamos uns 50% andado e se Deus quiser, nós vamos conseguir. Como um dos grandes empresários do Estado do Ceará, Assis Curas tem sempre esse seu lado humano, esse lado social que ajuda pessoas, emprega hoje 100 empregados em suas empresas e usa também parte desse capital para ajudar pessoas, principalmente as crianças excepcionais. E esse seu trabalho não fica só em Iguatu, quer expandir também para outros municípios. Não, nós temos isso, veja bem, nós não temos só APAI em Iguatu. Nosso grupo, nós pagamos seis faculdades de gente pobre, inclusive duas, uma terminou o ano passado e a outra nós vamos formar esse ano, se Deus quiser. Então nós temos esse lado social que é muito importante para nós e para uma empresa que começou bem, está terminando bem, não vai terminar com frustração. Então nós temos esse ritmo em ajudar aqueles que precisam. Que esse exemplo sirva para todos os demais empresários, não só de Iguatu, como também de todo o Estado do Ceará, do Brasil e do mundo. Assis Curas, empresário, tem a Icavel, tem a Telha Veículos, tem várias empresas e que vê esse lado social. E que você, Assis, aconselha também os empresários a seguirem por esse caminho social. Olha, você veja bem, nós temos aqui o Edvan, que é nosso amigo particular, o Zeny, nosso amigo. Nós temos um projeto para o próximo ano, já agora, para o próximo ano. E nós três formamos uma empresa para construir todos os anos dez casinhas pequenas para dar aquelas pessoas que nunca tiveram uma casa para morar. Está entendendo? Esse é o nosso projeto já agora para o próximo ano, se Deus quiser. Em conversa com o empresário Assis Curas, fundador da APAI de Iguatu e tentando a todo custo colocar uma apanha copiada, terça e junho para o Iguatu.net e para o site da Rádio Liberdade AM de Iguatu.